Você, você trabalha por conta própria, sem carteira assinada, sem empresa formalizada com o CNPJ? Nesse caso, você é um trabalhador informal, e essa é uma realidade de grande parte dos brasileiros. Muitos atuam dessa forma por não conseguirem emprego com carteira assinada ou por acreditarem que formalizar uma empresa é difícil, demorado e caro. Só que essa forma de atuação possui riscos e desvantagens. Mas neste vídeo veremos que formalizar a sua atuação profissional é muito mais simples e barato do que você pensa. Bem-vindo ao Monetizando Negócios. Se você se interessa por conteúdos de empreendedorismo e finanças para empreendedores, se inscreva já no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Como falei na introdução do vídeo, o trabalho informal do brasileiro é extremamente comum. Só que o que o trabalhador e empreendedor precisa entender é que atuar dessa forma possui muitas desvantagens. Além de riscos que podem prejudicar e muito no longo prazo. Então veremos quais são esses riscos e o que você pode fazer para regularizar a sua atuação profissional. Primeiro, vamos entender rapidamente o que é trabalhar de forma informal e formal. O trabalho informal é aquele que foge das formalidades de um trabalho convencional. Ou seja, que não há registro na carteira de trabalho ou empresa formalizada com CNPJ e Alvará. O que significa trabalhar sem nenhum amparo da lei. E por isso não há benefícios e direitos como férias, licença maternidade, aposentadoria, entre outros. Trabalho formal. Já no trabalho formal existe o vínculo empregatício formalizado por meio do registro CLT, a carteira assinada. Ou então uma empresa constituída com contrato social, inscrição CNPJ, Alvará, licenças, entre outros. Mas e quais as desvantagens e riscos de trabalhar informal? Aqui podemos citar ausência de garantias previstas na lei, não ter direito a auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria, entre outros benefícios previdenciários, impossibilidade de comprovação de renda e com isso dificulta o acesso a empréstimos, financiamentos e até cartão de crédito. Não há possibilidade de emissão de nota fiscal que impossibilita vender para outras empresas ou ao governo. Risco do comerciante ter sua mercadoria apreendida, além de que o informal acaba não recolhendo os devidos impostos municipais, estaduais e o imposto de renda. E isso pode deixar o CPF em situação irregular, incorrer em multas e até ser acusado de crime de sonegação fiscal. Se quiser entender melhor sobre os riscos de não entregar a declaração de imposto de renda, recomendo que assista a este outro vídeo do canal. Vamos dar uma olhada agora nas vantagens de formalizar o seu negócio. Segurança nas relações trabalhistas, evitando problemas na justiça do trabalho, causados pela contratação informal de funcionários, acesso a linhas de crédito melhores, linhas de crédito específicas para as empresas, o que significa que através da formalização o empreendedor passa a contar com opções de crédito mais vantajosas e que ajudam a acelerar o crescimento do seu negócio. Ter CNPJ, poder funcionar regularmente sem o risco de pagar multas ou ter a empresa impedida de atuar. Acesso a benefícios do INSS, conta corrente empresarial, emissão de notas fiscais. A nota fiscal passa mais credibilidade ao seu negócio e permite que você venda para outras empresas e até o governo. Acesso a produtos e serviços mais baratos e com condições especiais de pagamento. Então qual a solução para o trabalhador informal? Uma solução para o trabalhador sair da informalidade é atuar como microempreendedor individual MEI. O MEI é um tipo de empresa mais simplificada, onde todos os tributos obrigatórios para a atuação se dão através de uma única guia mensal DAS, que já possui valores de INSS e ISS ou ICMS. E os valores variam de R$61 a R$66, independente do faturamento que obtiver no mês. Sendo essa a forma mais barata que o empreendedor tem acesso hoje para abertura de empresa, pois o MEI não é obrigado a contratar contador, recebe dispensa automática de licenças e alvará e a abertura do CNPJ se dá de forma gratuita. Com o MEI, o trabalhador terá um CNPJ, poderá emitir nota fiscal e terá direito a benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença, salário e maternidade e muito mais. Porém, não são todas as ocupações que permitem a formalização como MEI, ou deixar um link na descrição com a lista completa dessas ocupações permitidas ao microempreendedor individual. E se você quiser entender mais sobre o MEI, sobre suas vantagens, benefícios e as desvantagens, basta clicar no card acima para conferir esses vídeos detalhados. Mas se você concluiu que o MEI é para você e deseja se formalizar, é que te convido a conhecer o nosso curso Quero Ser MEI Passo a Passo Completo. Nesse curso, eu te guio por todas as etapas da formalização do seu negócio como microempreendedor individual. Lá vemos tudo o que você precisa saber ao abrir o MEI, como abrir o MEI da forma correta, como se manter regular, emitir as guias DAS, preencher relatório de receitas brutas, a declaração anual do MEI e ainda falamos sobre imposto de renda de pessoa física e emissão de notas fiscais. O curso é prático, rápido e todo em vídeo e ainda com um valor promocional super acessível para você que é inscrito aqui no canal. Além disso, você ganha dois livros digitais e tem a garantia de sete dias para devolução. Clique no card acima ou no link que está na descrição, conheça a grade do curso e ganhe acesso imediato. Venha ser meu aluno. Te espero lá. Mas se você chegou até aqui e viu que a sua atividade não permite a formalização como MEI, temos um vídeo no canal que vai te ajudar. Lá vemos os tipos de empresa para abrir sozinho, sem sócios. Confira. O vídeo de hoje fica por aqui. Dúvidas? Deixe seu comentário aqui embaixo que iremos te auxiliar. Obrigado e até o próximo vídeo.